Muito bem, galerinha, vamos agora corrigir o nosso trabalho. Mas antes da correção do livro, vou passar o trabalho do caderno e já vou fazendo a correção, tá? Pra vocês me acompanharem aí. Então você fez lá seu cabeçalho bonitinho, eu vou botar aqui só pra gente não perder o hábito. Pra quem não fez, fazer também, tá bom? Vamos lá. Tá, 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 bonitinho. Pra você saber quando que você aprendeu isso e quando que você fez. Revisão para a prova. Vamos lá. Botei aí, número 1. Coloque Coloque V Para Verdadeiro E F Para Falso Muito bem. Aí eu vou esperar vocês copiarem pra poder passar porque não cabe ali. Então vamos lá. Pulamos uma linha lá, né? Quadradinho. A reprodução Aqui nós estamos falando das plantas, tá? A reprodução A reprodução Sexuada Não é Dos animais, não. A reprodução Sexuada É Aquela Em que Duas Célula Masculina Masculina E Femina Menina Claro que sai errado Feminina São Unidas para Unidas Para Formar Um Novo Servilo Um Novo Servilo Vamos pular uma linha Outro Quadradinho As plantas Essas duas são as maiores, tá? As Plantas Podem ser Podem ser Podem ser Divididas 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 Em Dois Grupos Em Dois Grupos Aí Depois De grupos Nós Vamos Botar Dois Pontos E Vamos Continuar Ali As Que Tem Flor Com Reprodução 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 Sexuada E Faz Que Não Tem Isso Aí Se Você Ainda Não Copiou Você Dá A Paradinha Tá Só Para Você Não Demorar Muito Esperando Bom Então Vamos Lá Reprodução Sexuada É Aquela Em Que Duas Células Masculina E Feminina São Unidas Para Formar Um Novo Servível É Verdadeiro As Plantas Podem Ser Divididas Em Dois Grupos As Que Tem Flor Ou Reprodução Sexuada E As Que Não Tem É Falso Aí Nós Temos Ainda Mais Quatro Quadradinhos Que Botar Aí Tá Aqui É Na Folha É Na Folha Que Encontramos É Na Folha Que Encontramos As Células Reprodutores Reprodutores Encontramos As Células Reprodutores Traz Puro Uma Linha Sempre Puro Uma Linha Para não Envolar A Vai 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 Coltar Mais Uma A Parte A Parte Da Planta Que Envolve E Protege E Protege A Semente É O Fruto É Agora Copia Para A Responder Dá uma paradinha, copia, vamos lá Então, aqui nós temos É na folha que encontramos as células reprodutoras É falso Não é na folha que nós encontramos É na flor que encontramos as células reprodutoras Verdadeiro A parte da planta que envolve e protege a semente é o fruto Verdadeiro Muito bem Agora nós vamos apagar essa para pôr a última dessa daí Vamos lá então, a última do número 1 A polinização A polinização A polinização ocorre Quando Apenas O vento Dispersa As As Sementes No Ambiente Então a polinização a gente sabe que é a fecundação das plantas Ocorre quando apenas o vento dispersa as sementes no ambiente É verdadeiro ou é falso isso aí? Vamos lá É falso A gente precisa aí das abelhas, dos insetos para espalharem também as sementes pelo ambiente Vamos agora para o número 2 Vou colocar já aqui embaixo o enunciado do número 2 e aí depois eu faço os exercícios Por uma linha aí, número 2 Marque com um X Marque com um X A Resposta Certa Vírgula Que Completa As frases Por uma linha Não esquece que você pode parar o vídeo para você copiar Se caso chegar na parte que eu apaguei, tá? Então pulou uma linha, letra A Os risomas Os risomas São Caules Que Crescem Sob O solo Em Sentido Deixa eu consertar aqui porque tem uma reticência ali Eu quero que eu quero que ela fique na frase certinha Crescem Crescem Sob O solo Em Sentido Aí põe a reticência Uma linha Uma linha Vertical Horizontal Ou Ou Entrenado Entrenado Vou logo uma linha Letra B Caules Caules Que Acumulam Reservas De Alimentos 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 Brutas 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 Tudo isso aí é assunto que nós falamos nas aulas, tá? Que eu expliquei nos vídeos Aí você tendo dúvidas, você pode ir no livro lá no conteúdo que fala sobre isso Para você poder tirar sua dúvida Vamos lá então, dá falta uma que é a letra C, para aí para você copiar e depois volta Os risomas são caules que crescem sob o solo em sentido vertical, horizontal ou inclinado Horizontal, deitadinho, né? E aí eles eclodem, né? Para poder nascer aí a nova raiz, uma nova planta E aí os risomas são as bananeiras, elas crescem assim, em sentido vertical, debaixo do solo Sob e aí embaixo, né? Lembra lá de português Caules que acumulam reservas de alimentos chamam-se risomas, tubérculos ou brutos Quem é que acumula alimento aí para poder se alimentar mais tarde? Os tubérculos, batatas, inhame, né? Que ficam embaixo do solo Então eles precisam guardar os alimentos para sobreviver Vamos para a última do caderno para depois a gente corrigir o livro Vamos lá, letra C A letra C, brotos são Brotos São Plantas Que Plantas que não, perdão São plantas em, miniaturas, miniaturas que, vocês meem com o que? Estou olhando lá em cima de novo Brotos Brotos são plantas em miniaturas produzidas Produzidas Pela Produzidas pela Formalinha Semente Folha Planta Planta Então, os brotos Eles são plantas em miniaturas Que são reproduzidas Produzidas, né? Pela semente, pela folha ou pela planta mãe Aí vocês vão ver aí Vamos? Então, elas são plantas em miniatura Produzidas pela planta mãe Folha É muda Semente É germinação Lembra aí, tá? Agora, pega seu livro Pra nós corrigirmos As páginas 150, 151 e 152 Tá bom? Vamos lá Muito bem Então, 150, número 1 150 Número 1 Relacione os animais De acordo com a sua classificação Aí nós temos Três quadrinhos E nós vamos ver o que eles são Vivíparos Ovíparos e ovivíparos Desenvolvem-se fora do corpo da mãe Eles são Ovíparos Animais que se desenvolvem Dentro do corpo da mãe São Vivíparos E os animais Que Espécies, né? Que se desenvolvem Num ovo Dentro do corpo da mãe Eles são ovivíparos É número 3 Então, ficam 2, 3, 1 Número 2 Bom, número 2 Complete as frases Abaixo com as palavras Do quadro Não vou escrever a frase Vou colocar Só as palavras Tá? Pra completar Bonitinho aí Então, nós temos aí Nas espécies Pã, 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 pã Mãe, supe O filho De tudo o que é necessário Para o seu desenvolvimento Então, na letra A São Vivíparos Nas espécies Vivíparos Tá? Letra B Animais Hermafroditas Animais Hermafroditas São aqueles Que possuem Duas células Reprodutoras Masculina e feminina Dentro do seu corpo Letra C Os caracóis Caracóis São animais Hermafroditas Letra D A Estrela Do mar Não esquece Separada por hífen É um animal Que vive no mar Sua reprodução É assexuada E a letra E Incubação Letra maiúscula Porque é isso Da frase Incubação É quando os ovos Precisam ser mantidos Aquecidos Para manter A temperatura ideal Do filhote Bom Vamos agora Para o número 3 Número 3 Os animais Se reproduzem De duas formas distintas Relacionam de acordo Com o conceito De cada um Então vai ficar Aqui assim 2 E 1 Muito bem Vamos para a página 151 151 Número 4 Sublinhe as frases Sublinhe as frases Verdadeiras E marque com o X As falsas Então nós temos aí 1 2 3 4 E 5 Nós vamos Marcar com o X Vou fazer com o vermelhinho A primeira frase É falsa E a terceira frase É falsa Significa que vocês vão Sublinhar a segunda A quarta E a quinta Frases Tá? E Número 5 Eu vou Apagar Para fazer Fazer direitinho Porque tem muitos Quadradinhos Bom Vamos lá Bom Vamos lá Então Número 5 Assinar a alternativa Correta Reprodução de animais De organismos Coloniais Em que o óvulo Se desenvolve Sem ser fecundado Por um espermatozoide É a reprodução Que nós chamamos De Assexuada Assexuada Ema prodita Ou partenogênese Partenogênese Acho que vai ficar Muito clarinho Se eu botar Com Cor verde Deixa eu botar O azul Azul Tá melhor Isso Vê também Este tipo de animal Possui as duas células Reprodutivas Feminina e masculina Eles são Assexuados Sexuados Hermafroditas Ou partenogênese Hermafroditas Letra C Reprodução que se origina A partir de uma parte De seu corpo Dando origem A um novo ser É assexuada Sexuada Hermafrodita Ou partenogênese É assexuada E a letra D Para que exista A fecundação Tem que haver A participação De uma fêmea E de um macho É a reprodução Sexuada Então vai ficar Letra A Partenogênese Letra B Hermafrodita Letra C Asexuada E letra D Sexuada Vamos para a página 152 Para nós encerrarmos Com o número 6 E o número 7 Muito bem Número 6 Na número 6 Perguntou assim Releia A tabela do período De gestação Dos animais Responda As perguntas E pesquise mais E pesquise mais informações Sobre os animais Para completar Os espaços Em branco Qual é o animal Que tem o maior Período de gestação Na letra A É a elefanta Elefanta E na letra B E na letra B Qual é o animal Que tem o menor Período de gestação A coelha 5 E o número 7 Não vai dar tudo aqui A gente vai ter que apagar Para poder fazer o restante Mas eu vou botar Uma Depois a outra E depois a outra São três As células sexuais Gametas Se unem E tornam E formam Um novo ser Observe as imagens Abaixo Descreva as características Da célula Gameta 1, 2 e 3 1 e 2 E o resultado Da união das células Que é o 3 Tá? Então Nós temos a primeira Célula A segunda Célula E depois o resultado A primeira Célula É a célula Masculina Que é o espermatozoide A segunda Célula É a feminina Que é o óvulo E o terceiro Passo aí É a fecundação Em si Então nós vamos Por aí o que Que é Né? O 1 Aqui ó O ponto 1 É O espermatozoide Até porque o meu É uma Proposta É uma sugestão De resposta Não é A resposta Que vocês Tem que dar Vocês vão dar A resposta aí Se tiver parecida Deixa Se não Aí você apaga Que é aquela sugestão Porque isso aí É a resposta pessoal Pra você pesquisar Então O espermatozoide É uma célula Que possui Uma cauda É móvel E pequena É o que tá aqui O espermatozoide O espermatozoide É uma célula É Uma célula Que possui Que possui Que possui Uma cauda Uma cauda Uma cauda É móvel E Pequeno Pequeno Muito bem Corrige Para o vídeo Que eu vou Botar a outra Vamos lá Então o segundo aí O óvulo É uma célula grande Arredondada E imóvel O óvulo Óvulo É Uma célula Grande Arredondada E Imóvel E O resultado Da junção O embrião Que é a união Das células Reprodutivas Masculina e feminina Dando origem A um novo ser Então a gente vai Botar aqui Três O Embrião É a união É a união União Das Células Reprodutivas Masculina E Feminina Dando Origem Ao Novo Ser Bom É isso aí Tá? Então Esses daí Foram os nossos exercícios Lembrando Que se você ainda Não conseguiu copiar Você para em algum lugar Para você poder fazer Outro lembrete Todos os exercícios Dos livros Já servem Como revisão Para as provas E eu já estou dando exercícios Nos cadernos Tá? Então Façam tudo bonitinho Façam Todas as leituras Necessárias Estudem Para a prova Tá? Repaçam os exercícios Voltem nos vídeos Que vocês não entenderam Tá bom? E Um bom descanso Para vocês E até a aula de amanhã Um beijinho Tchau 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 Tchau